Heloísa, tem muita gente com dúvidas sobre tudo isso, né? O preço vai subir, como ficará a tributação de importados? O que o governo quer, afinal, com tudo isso? Por que agora? Bom, de fato, o governo, nesse momento, já anunciou que procura otimizar as suas receitas. Otimizar as receitas significa impedir que impostos que já são devidos sejam sonegados, então, fazer investigações e processos para impedir que a sonegação permaneça impune, recuperando essa receita para o Estado e também desenvolvendo uma reforma tributária que seja mais eficiente na cobrança, capaz de cobrar daqueles que ganham mais e desonerando aqueles que ganham menos. Essa é uma agenda que já está explícita por parte do governo. Quando a gente olha especificamente para este caso do consumo relativo a esses produtos importados, de fato, a gente tem uma questão concorrencial por trás. Porque todo aquele que não paga um imposto ou arranja uma estratégia para se evadir dessa cobrança tem uma vantagem em relação a qualquer outro concorrente. E me parece que esse é o caminho que o Ministério da Fazenda vai adotar, e imagino, juntamente com a Receita Federal, para impedir a sonegação de impostos no Brasil. A consequência pode vir a ser o aumento do preço a consumidor, mas, num primeiro momento, o que a gente tem que reafirmar é que a sonegação de impostos não é razoável. Porque o dinheiro dos impostos é que vai manter um programa de vacinação, as escolas públicas, a segurança pública e por aí vai. Agora, professor, você acha que o governo vai mesmo conseguir combater a concorrência desleal de sites estrangeiros que sonegam? Quais podem ser os efeitos dessa decisão? Olha, se nós puxássemos pela memória, que já tem uma concorrência que não é eletrônica, que é aquela fronteira ali do Paraguai, no estado do Paraguai e Brasil, a gente vai dar conta de quanto essas concorrências desleais, que é ou não pagar imposto, contrabando, assonegação depois dentro do território, ajuda para fazer isso que nós chamamos de uma concorrência desleal, que, ao final, põe o produto brasileiro e põe a indústria brasileira numa posição de desvantagem. E se tem uma desvantagem entre os atores, é lógico que é uma relação injusta. Então, o Brasil, o país, precisa construir mecanismos que minimamente equalizem essa questão. Agora, é dificílimo, né? Os Estados Unidos conseguiram e a China vem aí. Eles vêm atropelando, como tem atropelado o mundo inteiro. E o fato não é que a China vende para a gente essa enormidade. O fato é que a gente não tem nem o produto, nem um site desses para vender para eles para o resto do mundo. Então, eu acho que sim, tem que fazer qualquer tipo de regulação legal, mas seria legal se também os sites brasileiros, a indústria brasileira pudesse explorar essa brecha que a China está explorando muito bem.